Eu trouxe palavras pra você. Parabéns. Tá dead agora, tá? Será? Olha só como esquiva, rapaz. Olha só. Ah, não dá mais não. Esquivo legal. Eu tenho que olhar e ver onde é que tá as trepas dele no chão, rapaz. Vamos ver nessa direção. Ai, quase. Qual é a direção pra eu ir lá? Ah, que você tá aí também. Eu vi no último milênio. No último segundo, velho. Quando eu já tinha apertado espaço, velho. Se fodeu. Eu vi no último segundo, velho. Que escrapista.